A CIDADE NO BRASIL Um momento só, por favor, sim? Tudo bem, eu posso esperar. Você tá fazendo uma pesquisa de hotelaria alternativa ou é uma visita pedagógica? Uma demonstração de que não se deve invadir o ambiente de trabalho das pessoas? Devagar, devagar. Se você trabalhasse comigo, com certeza não me daria uma chance, uma única chance de poder falar durante as reuniões que eu presido. Que falastrona, hein? Já pensou em entrar pra política? Você veio aqui se divertir às minhas custas? Eu não tenho tempo. Se você me der pelo menos dois minutos pra falar, será que eu pouco consegui falar? Eu só quero explicar. Olha, o senhor não precisa perder seu tempo se desculpando por ter acreditado que meu filho roubou seu barco, não. porque a inocência dele, seu Antenor, foi provada, provada. Lúcia, deixa eu falar. Só sabe meu nome. Eu sei tudo sobre você, pelo menos tudo que me interessa. Será que eu posso falar agora? Posso. Eu só vim aqui lhe fazer um convite, singelo, despretencioso. Será que você estaria disposta a assistir um desfile de joias em minha companhia? Eu tenho a obrigação de comparecer. Confesso que tenho. Vai ser lá no hotel de Vivier, que pertence ao grupo Cavalcante, do qual eu sou presidente. Você ficou calada quase um minuto. Deve ser um recorte isso. O senhor tá me convidando pra ir a um desfile com o senhor? O silêncio durou pouco. É isso mesmo. E por que eu? O senhor não sabe quem eu sou? O senhor me conheceu no momento em que eu estava fora de mim. Me distratou. Me humilhou. Aí agora vem aqui me chamando pra ir pra um desfile com o senhor. Isso é louco, né? Devo ser meio louco, sim. Acho que sim, um pouco. Por favor, só não concorda com uma coisa que você tá dizendo aí. O tratamento do senhor. Se você puder, eu peço a você. Me chame de você. Não é isso. Você aceita o convite? Eu não tenho a menor simpatia por você. Já que insiste. E você também já deixou claro o que pensa a meu respeito. Nós somos de mundos diferentes. Eu não vejo motivo pra gente sair junto. E depois eu não tenho o menor interesse por joias. Pelo menos isso nós temos em comum. Pois é, só que o senhor, você tem obrigação, né? E eu não tenho nenhuma. Vamos fazer o seguinte. Eu... Eu lhe peço. Se você, porventura, mudar de ideia... Eu vou deixar meu cartão. E... Você aceitando, por favor, me telefone. Bom trabalho. Bom trabalho. Amém. Amém.